Galera do gueto.com, esse é o site, brother! Galera do gueto.com, esse é o site. 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 Música Seguirá, seguirá, seguirá Preste a missão, meu menino é silvacinho Quando eu vou dar... Preste a missão, o que eu vou fazer Quando eu vou dar, nossa, eu vou te dar de ver Seu dia, seu dia, seu dia, seu dia Seguirá, 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 seguirá Seguirá, 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 seguirá Seguirá, 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 seguirá Seguirá, 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 seguirá Seguirá, 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 seguirá Seguirá, 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 seguirá Mas que está louca, você vai baixar Mas eu sou louco, mas eu sei mais Mas que está louca, você vai gravar E eu não sei Mas que está louca, você vai gravar E eu não sei Mas que está louca, você vai gravar E eu não sei Mas que está louca, você vai gravar E a gente não tem nada, você vai gravar E a vida é uma coisa, você vai gravar Mas eu sou louca, você vai gravar A CIDADE NO BRASIL Música